A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos ao fim de verão É uma zona do calendário muito triste Mas dizem que é necessário também Porque depois o ciclo da vida se reinicia Mas é uma grande pressão Vou começar com uma canção bastante deprimente Sobre o fim de verão Chamada... O que posso chamar? Vou chamar o fim de verão É uma canção que tem sempre um nome diferente Consoante das circunstâncias O fim de verão é alto mar A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ah, pois é, isto não é uma ocupação desprovida de, de nervos não é, de facto de fazer isto há muito tempo, não é? Hoje em particular, com esta coisa do fim do verão e toda a melancolia associada e mesmo a capacidade que estas épocas têm de conjurar todos os outros filhos do verão passados, tipo a história de fantasma do verão passado. As palavras já estão todas ocupadas, é impressionante. A pessoa diz qualquer coisa. Ah, isso é um filme. Não, mas isso é um livro. Assim seja. Ah, isso é o Amen. É o Inshalá. Bom, mas pronto. Isto não era para chegar a conclusão nenhuma, na verdade. Só para descansar aqui este músculo. Isto não é o mesmo. Isto é de uma pessoa que acordou numa casa de banho em Bruxelas e que faltava-lhe uma parte de nome. Portanto, é um músculo de mercado negro. E infelizmente não estava bom. Também eu fico 15 anos. O problema é que eu comprei o fígado de novo ao mesmo gás. Assim sendo... Ah, vou-me preocupar com isso mais tarde. Por favor, se começar a ficar muito verde, avisa. Alguma equitrice, assim. Bom, então uma canção de amor... Ah, vou-me preocupar com isso mais tarde. Bom, então uma canção de amor... E via a ver o mar... E via tudo o que há para ver no mar... O vento livra a voz... O vento da vaca em mim vivi... É onde que vai? É onde que vem? É onde que vai? É onde que vai? É onde que vem? 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 Cinza macia, parecia um sonho também Parecia que Deus existia no dia em que vi o meu bem Tchau, tchau É onde que vai, é onde que vai É onde que vai, é onde que vai E dia a ver o mar E dia tudo que há pra ver o mar O vento livre a voz O vento livre a voz O vento livre a voz Muito obrigado por essa amabilidade e atenção Tudo isso que é necessário para haver uma comunicação com a Tita Há uma manifestação aí já frente à Cinemateca Parece que por uma confusão gravíssima Alguns elementos de subsecretários de Estado Pessoas naturalmente intocáveis Pois quando chegarem a esse cargo Devem ser pessoas escorreitas Tanto de alma, de espírito, moralmente Irrepreensíveis Confundiram as bobinas do Museu da Cinemateca Com um papel higiênico E acharam que De que tudo tinha sido removido Para as casas de bem na Assembleia da República De que isto tem sido um lamentável equívoco E então estão a querer acabar com a Cinemateca Por falta de papel higiênico na Assembleia da República Ou se não é este o motivo Deve ser um parecido Ninguém explicou ainda porquê Portanto, se não tiveram nada a fazer a seguir Vamos manifestar-nos para lá Não sei se há croquetes Mas se não houver levels Eu estava a me perguntar Se houvesse uma manifestação Se houvesse agora uma notícia Sobre o ensornamento da Assembleia da República Se alguém de facto ia falar Manifestar-se É que é daquelas situações que não Se fosse muita gente Sim, era grave por um lado Mas fazia sentido Se não fosse ninguém Era grave por um lado Mas também faria sentido Ou seja Isto tudo para dizer A ambiguidade que aquela casa já provoca nas pessoas É impossível Qualquer uma das situações que ocorresse Num possível fechamento Encerramento da Assembleia da República Qualquer uma era ambígua Porque sim, mas porque não Enfim É um bocado triste ficar sem Sem confiança Na causa pública dos seus representantes Mas quer dizer Também tê-la Numa altura como esta É preciso mesmo ter um desejo imenso Que as coisas corram bem Que seja um lamentável engano Só que já é um lamentável engano Há muito tempo É um lamentável engano Tremendo E portanto eu acho que Para evitar nós sermos pessoas agradáveis E termos de fazer uma revolução Eu acho Eu aconselho Especialmente o suicídio coletivo Como forma mais delicada De resolver realmente esta Situação Babélica Profamélica Em que vivemos E pronto Ontem vi um filme muito engraçado Engraçado Coitado do filme Eram as pessoas que trabalhavam numa fábrica E foram despedidas E queriam descobrir Então As parcas Os parcas e inscrições que receberam Juntaram-nos para contratar um assassino Para ir matar o patrão Foram matar o patrão Que estava a dar Só que a culpa não era dele Era de uma firma Que estava não sei onde Os gás vão para Bruxelas E não sei o que No final não era aquele Que eles mataram Era ainda um outro tipo De uma grande corporação Não sei quantos Que viviam em Jersey E não sei o que E afinal Mataram-no também Afinal a culpa também não era dele Era de uma caixa De uma empresa De aposentadoria Alguns nos Estados Unidos Na América E o filme acaba com Os pobres das senhoras Não é? De juntarem o que sobrava Das suas organizações E continuamos Continuamos Mataram-no sei o que Mataram-no sei o que Mataram-no Mataram-no a natureza humana E os seus longos bigodes De gato do mal Bom Vou continuar então Com a Continuando-se já No meu local de trabalho Quando é a manifestação? Para a Cinemateca Quando é? É a frente da Cinemateca Ali na rua Barata Salgueiro Começou agora às 7 horas Eu não disse antes Porque não Perdi ao público Não foi anunciado antes É uma velha questão humana A luta entre a causa Individual e a coletiva Agora uma canção Canção inglesa Feita por mim Mas em casa Fazer de conta que era inglês Preciso Preciso estar no espírito Para fazer canções em inglês I guess we'd have to keep on dreaming Till the end of the stars In the skies Even ones have gone astray And we somehow remain Young and lovely Oh We were born to arrive Beholding the precious times Have we nothing but tomorrows I don't know I don't know I don't know A million songs of yesterday We'll surely crave Pain and sorrows Oh Have we dreamt of far God knows God knows Where the hell We are I guess I'm satisfied If you are on my side We could have a dime We could have a dime It's maybe quite enough To rise In the sky Every time Every time You'll fall In my arms With a brand new Shade of love Oh Have we dreamt of far God knows Is where the hell Is where the hell We are I guess I'm satisfied If you are on my side We could have a dime Is maybe quite enough To rise In the sky Every time You Fall In my arms With a brand new Shade of love Oooo 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 Ooooo Oooo Ooooo Hambzzo Ooooo O sappy Oooo 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 O defens O Nam Muito amáveis, Ana, com os olhos meio fechados para não ver, quanto mais pessoas, mais responsabilidades. Posso começar a pensar o que é que pode estar a surgir a cada uma delas, é terrível, bem que não tenho nem electrónimos. E tudo isto vezes sete, uma coisa pequena. Bom, segue então uma canção, algumas destas canções são deste disco novo que está a preço módico, mesmo ali à saída. A preço módico, sim, porque é uma média de 98 cêntimos por canção e elas gostaram bastante mais do que isso. Por isso não há uma coisa, não é para enganar. É do bom. Estou a fazer versões das canções que estão lá porque elas são feitas com uma série de músicos, dentro de confusão, para engrossar a fileira da convicção. E então as versões daqui são mais, pronto, magrinhas, mas também os magrinhos também têm direito a ouvir. Esta é uma canção sobre passarinhos, chama-se La Strada. Como um céu incandescente, no céu, como uma nuvola sospesa sobre o mar. Eu quero encontrar uma rosa para a estrada, um dia claro para começar. E depois vou me dedicar ao doce farimente. A nave vai, a ripeter-se. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E ELE DIZIA A CIDADE NO BRASIL 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 Onde é que começa a brincadeira e onde é que acaba a brincadeira? Eu ia ficar assim dois anos a fazer isto, mas não posso porque comprei um músculo por 15 euros E já não está a funcionar bem Vou ter que arranjar um pianista cego e eu também canto dos fechados E assim andamos aos trambolhões, ou das ruas, do suco sexo e da amargura E agora a canção do cego Já vou, já não bavei para você, meu amor Avant de boar, ou vende-vous, meu amor No mundo te plese En dançando na japonés Nós tínhamos o tempo de nossas canções A vôr-t-ra-ví, qu'avons-vous de l'amor De vos amores, vos maréos, meu amor A vôr-t-ra-ví, qu'avons-vous de l'amor Nós tínhamos o tempo de nossas canções E nós tínhamos o tempo de nossas canções E nós tínhamos o tempo de nossas canções E lá, sabrina, me vô a l'amor Ah, já resolvi de ver em você Cet amor Me vô te plaise En dançando a jamanese Nós, 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 amíamos Le temps d'une chanson A vida deve ser vécu Sem amor Mas é você que l'a evolu, meu amor Me vô te plaise En dançando a jamanese Nós, nós, amíamos Le temps d'une chanson Sous-titrage Société Radio-Canada Eu agradeço imenso Gostava de ter sido eu a fazer esta canção Mas não fui E com o passar do tempo começo-me a habituar Porque não fui eu que fiz A maior parte das canções que gosto Gosto de ter mais do que 10 meninos O que eu ia fazer? A canção do vizinho é sempre melhor que a menina E portanto, tudo isto concordo Para uma vida em constante desassossego Que vai acabar mal, como todas Enfim Isso é uma piada velha Que eu jurei que não me ia utilizar Outra vez que era Que eu ia dizer a todos os nossos anos Como é que isto tudo acaba Porque está-me tão agradável Está-me tão agradável início de noite A resta do verão E hoje é sexta Quem vai acordar com uma grande dor de cabeça amanhã? Quem é? Quem é? Isto é um sinal de que eu estou a fazer muito verdade Outra pessoa qualquer eu sabe Vou tocar mais baixinho então Vou só dar mais duas passas neste cigarro Um cemitério de desperdício Depois no fim eu recolho isto e com uns mortalhas Nós estamos em época de desperdício Quer dizer, estamos, na verdade Será que os trilobites nos seus 5 milhões de anos Aqui em que comandaram os destinos da Terra Será que eles tinham também cantores? Os trilobites que se envolvam em Entre os cantores Religiosos Dos oradores da Índia Da Paquistão, por exemplo Os cantores de Swahili Os que fazem Conseguem fazer com que os seus Ouvintes ou fiéis Se sintam mais próximos de Deus São cobertos de ouro Os outros, em princípio, pronto É por aí baixo Às vezes até dá pancada e tudo Ora, é um método justo para Para medir um bocado o que pode acontecer Numa situação como esta Em que dá um tipo Vindo-se sabes lá de onde Que vai-se sabes lá para onde A debitar coisa E a cantar-se com variações de tom Não sei, aqui acompanhado por uma Por umas cordas esticadas Com uma afinação Mais ou menos antiga Bom Mas ainda bem É por isso que eu Não recusei uma proposta de trabalho Para a Paquistão É longe É muito longe E tem saudades aqui do Bairro Alto As pastelinhas de bacalhão, não é? E portanto Vou cantar uma canção Semierática Semierática Que é daquelas que, por exemplo Se fossem cantadas numa igreja do Paquistão Ia dar bode, de certeza Ah, isto falei em bode Há pouco tempo soube de uma história maravilhosa Que é Chama-se isso O Saddam Hussein E a figura patronal É assim Os filhos de Salaam-se Pai arranja-me um brinquedo E não sei o quê Que eu gostava muito de brincar E queria ter um brinquedo Igual àquele meu amigo O princípio de Assam Ele dizia Não, não Tens que brincar com as cabras Que era o que eu fazia Quando tinha a tua idade E o puto que estava ficava muito triste E depois O Bin Laden Ia comprar o último modelo de Mercedes Que todos os meses Comprava um modelo novo E ia todo contente Com a cidade Ora, isso é injusto E foi graças a isso Que ele teve Que ele conhecia Cuidado Como tratam as crianças Isto é uma coisa Que é muito importante É dos poucos ensinamentos Que Bin Laden Trouxe a este mundo Cuidado dos miúdos Põe-as a dar as cabras E a sair de Mercedes Em último grito Que isso Isso ainda vai acabar mal Vai, vai E assim foi Se bem que muita gente já especula Que aquilo não era Saddam Hussein E aquilo não era a Lua Em 69 Aquilo era um estúdio De Hollywood Feito mais ou menos Com pedaços De estúdios Do Jorge Melies Com as Luas A chiste Não sei o que A olhagem assim As chaltas Sinto-mei Olha Com a bandeira De Condéxanova Um dia Vamos ter a bandeira De Condéxanova E Mercúrio Vai herder nos centímetros Bom Ah, este ano Parece que é o ano de Mercúrio Não, Mercúrio Não, de Saturno Diz a borda d'água Que é o ano Sim, é o ano de inércia Importante Logo na primeira introdução Diz assim Portanto Sigamos o velho adagio Que diz Junta-te aos bons E serás como eles Junta-te aos maus E serás pior do que eles Esta borda d'água É muito instrutiva Porque Diz-me Abre-nos sempre Assim umas perspectivas De deixa tudo em aberto A boa astrologia Deve deixar tudo em aberto Porque se Se calhar dizer Qualquer coisa muito precisa Pronto Tem que se Enferucar o astrólogo É assim É o que eu faço Digo coisas muito genéricas E elas depois Farão ou não Ninho Na cabeça Da precisão Do cérebro Do occipital Bom Agora uma canção Erótica E ai E ai Mãe, mãe 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 mãe... Tu, tu, tu... Aí eu balacete das francês... Oh! Lá... Dê-dê-dê-dê-dê Tu, 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 tu... Aí, são uns quatro, cara aí... A minha nova namorada Tem tanta pressa de todo o amor Mas quando me beija Quando me come Um garfo Acalma um pouco a sua fome Que tem, crianças Você Fulgor Nada que não se veja nas consolas agora Os dias ardem nos seus dedos Ela não quer ficar para trás Enquanto eu canto e esqueço Ela compõe no tempo Uma urgência, um prazer E paz Sempre que a noite cai Ela vem e vai Nos meus braços Como se eu fosse Sempre que a noite cai Ela vem e vai Nos meus braços Como se eu fosse Se o mar E navega Até se cansar Até que se cega A sua sede Sem fim Sem fim Sem fim A sua mágoa Sem fim Sem fim Sem fim A sua infância Sem fim Sem fim Sem fim Mas sua graça Sem fim Sem fim Sem fim Sem fim Ela é assim Sem fim 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 Ah, também foi? Penso que me lembro ainda de uma... Não, eu acho que devia terminar mesmo com uma música sobre a possibilidade de ficarmos todos zumbis. Imagino, por exemplo, nós vemos sempre uns zumbis de fora e para nós parecem-nos estranhos, parecem pessoas parecidas com o ouro muito embora já tenha passado o seu tempo de vida por acidente ou por... enfim, pela natureza e que andam ali, como desejos, por carne, bizarríssimo, quer dizer... porque a carne já nem tem um tubo digestivo, nem nada, uma coisa estranha assim. Isto está por ser explicado. Por outro lado, é uma bela metáfora também, é uma existência desprovida de outra vontade que não seja seguir a horda e trincar tudo o que aparecer à frente, também é uma coisa justa e considerando que eles sabem o que são as férias de verão, também faz muito sentido. E, portanto, depois, serve também de metáfora finalmente aquilo que será daqui a algum tempo, quando nós, a classe média se me permitem, falo por mim, começámos a ficar mesmo aflitos e tivemos que um dia mesmo partir para a porrada. contra os senhores de Dragon City contra o império da especulação parece que andaram a apostar com o dinheiro de Segurança Social na bolsa finalmente veio agora, que é fixe, acho que é muito fixe podíamos ter ganho é, deve ser uma grande assim, mas acho que não ganharam podia se investir em Segurança Social, por exemplo, e brincher-te aquelas múltiplas no Euro Milhões e brincher-te todos os quadrados ficava caro, mas ganhava certeza eventualmente mais, sei lá, alguma coisa, não é? mas, enfim vou então terminar com uma questão sobre... sobre... essa foi há pouco sobre zumbis existe um livro bonito que é a Margarida de Ilmestre e este sempre é sobre o professor Kavak e os zumbis que é o professor Kavak Obrigado pela vossa companhia e espero que tenham um belo conhecimento o professor Kavak hoje amanheci assassinado depois de um sonho alucinado a noite inteira eu quis gritar vinha, ai, vinha mesmo de todo lado mortos vivos que rasgavam os ouvidos com tremidos e aflições somos os pobres, fracos, parvos, os párias a corja de humilhados de mutilados somos as bestas brutas que te assombram noite e dia, noite e dia, noite e dia eu queria fugir mas estava sem pernas e sem braços ai, pede passam por mim os meus pedaços chove sangue e lume o seu voo e nuvens de ossos e sapactos e uma espada vendo os ásquetos brotam cobras no vazio e as cabeças estou-lhe na estação central do reino do medo subúrbio dos abismos em hora de ponta tudo o que eu temo chega hoje a raiva ou causa culpa 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 quem? lá vem mas quem é? que vem com a cara escancarada quem? mas quem? quem lá vem? ai mãe mas quem é quem? eu aposto que vem a rir à gargalhada como todos tipos de anéis é um carnaval de horrores a marcha dos implacáveis oh mas quem lá vem? uuuu possible solitinho coletivo solibi do coletivo E agora entra o trompetista do Inferno, não se esqueça, Escola de Jazz do Inferno, 666. É o sabo de jazz e tos de Schoenberg, Albert Taylor. E agora entra o nosso convidado, Aleijia, caí da cama apafogado, com pijama em sopar, no tapete da Gaiares. Depois, em Perno Conselho de Estado, foi informado de tentados, de revoltas e de explosões, que dão explosões de cadáveres. 89,3% de 3 milhões e meio de desempregados, avançam loucos, pressam vento e gridam, matas, rola, matas, rola, mata. 184% em dívida externa, por gastos afrentes, não foi ruim, que fraldas bancárias, economistas, flatulentos e ministros, fazem fila, fogem. Oh, era bom era. Vêm crianças tortas, mortas de fome, os velhos e as viúvas, desamparadas e o João. A classe média e Apesa, empunha pausa, serão ges takes, acorda, 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 acorda. E a redonda esporta pela província E com os e o matrão e o vizinho do lado E a fratricídio, o homicídio, o suicídio O estupro, o estupro, todo lado estupro Todo mundo no meio da chave Olha quem Mas quem lá vem É o Dino Quem é Que vem com a cara escancarada Lá vem Ai, 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 eu sei Eu sei Que vem a rir A fartazana É um carnaval de horrores Hoje a marcha dos implacáveis Eles vêm, eles que lá vem É o suicídio Pula que digo, mero O suicídio coletivo Yeah Todos nós agora estão no suicídio O coletivo O coletivo O coletivo É um suicídio Sim, mas com este suicídio Podia ser um bocadinho melhor Pula já este suicídio O iogurte Da cicuta Oh, 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 suicídio O iogurte da cicuta Favorito dos meninos Na, 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 na Suicídio É para toda a familia Na, 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 na Suicídio O sio e o agustín Os de cicuta Na, 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 na Suicídio É para toda a familia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL